Música 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 Master Pica Power vs. O Teraki Itapetininga São Paulo Música Música Ae Pingo Música Música Qual a perspectiva pro jogo hoje? É um jogo bom, gostoso de jogar, tranquilo Uma tarde gostosa, né? Um ambiente propício pra um jogo, um bom jogo de bola Com certeza Então aí dedica aí um gol pra Muito risada também É, dedica um gol aí pra torcida É, sempre, se sair, né? Aí Pacheco, qual a perspectiva pro jogo? É fácil o jogo Vai dedicar um gol aí pra torcida? Não, sem gol Sem gol? Aí Demarzinho, depois de alguns anos voltando a vestir a camisa Alves Celeste Nacional Qual que tá sendo a emoção? É como se eu ficasse começando novamente o futebol, viu? É gostoso, tá participando com os amigos aí, com os colegas, né? Demarzinho, nesse estádio aqui você já jogou várias partidas, né? Mais de 100 partidas Ah, fiz bem mais Tranquilamente Bem mais E muitos gols E alguns gols Apesar de ser jogador de meio de campo, mas eu fazia bastante gols Então, Demar, boa sorte aí pro jogo, tá? Obrigado Um abraço Obrigado E aí, Durvalino Depois de alguns anos voltando pro estádio E daí, qual que é a emoção? De vencer a camisa Alves Celeste do Nacional Hã? Não vou falar Por que? Alves Celeste do Nacional Alves Celeste do Nacional de idade e pelos serviços prestados ao município, está recebendo uma placa das mãos do secretário de esportes, também ali presente o presidente da Câmara e vereador José Danilson. Música 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 Música